Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nuconta, empréstimo pessoal do Nubank. Sumiu. Pois é, as pessoas estão sentindo o dinheiro sumindo da categoria empréstimo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, muitos inscritos mandando e-mail para mim, perguntando, Leandro, eu tinha um dinheiro do Nubank, um crédito pessoal liberado para mim num aplicativo do Nubank e fazia um mês, não mexia, não estava precisando, quando eu fui olhar hoje, o meu dinheiro sumiu. O crédito pessoal que estava ali, desapareceu. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que as fintechs fazem isso? Por que as instituições fazem com que o crédito pessoal que fica ali parado, de repente some? Por que isso vem acontecendo? E por que essa prática no Nubank? Eu vou explicar para vocês. O Nubank é um cartão muito desejado pela população brasileira, agora no México também. O Nubank é um cartão onde as pessoas têm o desejo em ter o cartão, uma porque não paga anuidade nenhuma, e ele entrou então no gosto do brasileiro. Um cartão sem taxas, sem anuidade, quando você faz um empréstimo, o juros é baixo perante aos seus concorrentes, tem um programa de fidelidade, tem um aplicativo muito legal, e tem o melhor atendimento hoje considerado pelas instituições financeiras do Nubank. Muito rápido, muito prático falar com o Nubank. No entanto, a linha de crédito pessoal do Nubank vem sumindo do aplicativo das pessoas e indo para outras pessoas. O que acontece, literalmente, é que você que não está precisando do crédito pessoal, o Nubank tira da sua conta e oferta para essa pessoa que está precisando do crédito. Mais ou menos, funciona assim. Bem, conforme eu estou ilustrando nas imagens, o cliente 1, que é o cliente do Nubank, que tem um crédito pessoal de 20 mil reais, e isso aqui, no caso, é uma simulação, você imagina esse cliente 1 com 20 mil reais na conta, e ele sequer colocou a mão ou sequer fez uma simulação de crédito pessoal com o Nubank. Mas o cliente 2, vira e mexe, está pesquisando nas redes sociais, vira e mexe, está clicando aí nos botõezinhos do Nubank, procurando por crédito. O que o Nubank faz? Ele retira do cliente 1 uma parte, pode ser total, como pode ser parcial, vamos entender que ele tirou 15 mil desse cliente 1 e jogou 15 mil para esse cliente 2. Por acaso, esse cliente 2 olha o aplicativo e vê lá 15 mil de empréstimo pessoal liberado pelo Nubank. O que ele faz? Ele está precisando, ele vai lá, clica no simulador de 15 mil reais e fala, o juros está baixo, vou adquirir esse empréstimo. E ele contrata, então, o empréstimo do Nubank. O que o Nubank fez? Ele observou que quando ele tira de um cliente que não tem interesse para o empréstimo e joga para um que tem interesse para o empréstimo, a sua receita melhora. Então, o que o Nubank vem fazendo é um carrossel. Ele retira dos clientes que não têm interesse ou que nunca clicou para ver o empréstimo e transfere para clientes que possivelmente terão aí uma força maior para adquirir o empréstimo. Quando o Nubank coloca um limite para você do empréstimo pessoal, ele não está colocando o limite para ficar parado ali e ficar para você ali da forma que você acha que vai ficar. Uma, porque o Nubank não tem energia para bancar 20 milhões de clientes e os 20 milhões manter aí empréstimo parado na conta. O que o Nubank faz é uma prática que o mercado vem fazendo, os grandes bancos também fazem isso, né? Que é retirar o dinheiro, o empréstimo das pessoas que não têm interesse em ter o empréstimo e transferir esse limite para uma pessoa que tem interesse em ter o empréstimo. Nada mais justo que o Nubank mandar para uma pessoa que tem interesse. Você imagina uma pessoa que tem lá um limite de 30 mil no cartão do Nubank e o Nubank joga para ele lá um limite de 50 mil de empréstimo pessoal. Esse cara jamais vai querer pegar o empréstimo do Nubank, né? Ele faz o quê? Deixa parado lá o que o Nubank faz, vai lá, retira dele e transfere para mais pessoas esse empréstimo pessoal para que o Nubank tenha uma receita melhor com sua linha de crédito pessoal, tá? Então isso que vem acontecendo e que vocês vêm me mandando mensagem é para vocês entenderem que é dessa forma que está acontecendo. Agora, o Nubank, ele está respondendo para essas pessoas que estão questionando eles referente ao empréstimo a seguinte mensagem. Nosso sistema faz análise de crédito constante do perfil de cada cliente considerando diversos fatores como seus hábitos de consumo aqui com o NU e também dados externos de mercado como informações de órgãos de crédito ou algo que possa comprometer sua renda, dívida, outros empréstimos ou financiamento, por exemplo. É mentira isso? Não, é verdade. O Nubank também, ele começa a fazer o quê? Olhar o que os seus clientes têm de crédito versus o que têm de crédito de mercado e se ele perceber que pode causar um risco para ele maior ele retira correndo o empréstimo dessa pessoa e mantém no seu caixa ou transfere para outros clientes que eles acham que têm uma vida financeira melhor ou sadia ou até mesmo não estando endividado na praça, tá? Então, é isso que o Nubank vem fazendo como também os outros bancos. Eu venho recebendo muitos e-mails de pessoas falando que o Santander está fazendo isso o Bradesco está fazendo isso o Itaú está fazendo isso girando a linha de crédito pessoal em vários outros clientes, tá? Então, isso é uma prática de mercado eles têm aí as informações de cada cliente e isso está acontecendo com o Nubank e eu estou recebendo muitos e-mails devido a essa situação, tá? Então, eu quero colocar para vocês o que está acontecendo é desta forma que a atendente falou e o que eu estou falando também eles tiram de um e transferem para outro cliente que tem mais necessidade de ter a linha de crédito pessoal do Nubank, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços, então! Marina Lopes um abraço, minha querida Miele Rissuenho um grande abraço, minha linda Fabiola Amon Fabiola Monte Pacaembu meus queridos um grande abraço para vocês também Alex Oliveira D um grande abraço Olendina Bonetti minha querida que hablas espanhol um abraço para você também, minha linda Matheus Ferreira um grande abraço Anderson Portes um grande abraço Alan Henrique novo membro do canal seja bem-vindo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti